Você sabia que o Vasco atualmente é o maior formador de jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro? A equipe do espião estatístico do GE apurou que 52 jogadores que foram revelados no Vasco estão atuando em times de Série A nesse momento. 34 deles foram relacionados pelo Vasco e os outros 18 estão em outras equipes. O ranking considera jogadores com passagens pelas categorias de base a partir do sub-17 e que foram relacionados pelos times nesse início de temporada. O Vasco relacionou 56 jogadores diferentes nesses três primeiros meses, sendo assim um dos que mais relacionou. Se a gente for analisar, a base do Vasco vem sendo importante para a formação do time e não é de hoje, né? No ano passado, se não fosse jogadores como André Santos, Marlon Gomes, Figueiredo, Ignaldo e Gabriel Peck, o Vasco talvez não teria subido. No time titular atual do Vasco, são quatro os jogadores revelados na base, mas o banco quase que inteiro é formado por meninos da base. André Santos e Marlon Gomes, por exemplo, foram destaques da conquista do Brasil no Sul-Americano Sub-20 em fevereiro. Ou seja, é uma base que não apenas forma jogadores, mas que tem revelado vários destaques nos últimos anos também. É importante a gente pontuar que o Vasco não irá disputar nesse ano o Campeonato Brasileiro Sub-20 e Sub-17, por conta do ranking da CBF. O ranking tem como base o desempenho do clube nos últimos anos pelo profissional, e como o Vasco jogou a Série B nas últimas duas temporadas, acabou caindo para a vigésima terceira posição nesse ranking. O que prejudicou um pouco o trabalho feito na base. Ou seja, o clube que mais tem revelado jogadores para times da Série A e para a Seleção também, ficará sem jogar o principal campeonato das categorias de base. Às vezes eu acho que não dá para entender essas regras da CBF, né?